Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fora do estúdio da TV UP, TV Futura. Eu estou na Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. E lembrando vocês que o Cristiano Barzon, ele é o diretor-geral da farmácia, ele é farmacêutico, especialista em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, pós-graduado em nutrição. Então, na sua cidade de Umarama, tenha farmácia de manipulação de sua confiança, não só para Umarama, mas sim para todos os municípios até estados, ok? Eu vou para o apoio cultural e volto já já com o Cristiano Barzon, o nosso farmacêutico. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Então, eu já estou com o Cristiano Barzon aqui do meu ladinho. E hoje nós vamos falar um pouquinho do funcionamento da farmácia de manipulação e depois vamos falar de um produto que é show de bola, que está fazendo o maior sucesso e que não pode passar batido no programa da Tamires de jeito nenhum, que é a Natural Ceres. Gente, é famosíssimo! Está fazendo um sucesso entre muitas pessoas. E o Cristiano estará explicando a respeito da Natural Ceres para as pessoas, sobre a sua alimentação, em que ela pode ajudar na sua alimentação. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Nossa, muito feliz de estar aqui hoje. Realmente, agradecer demais por essa oportunidade que você sempre tem dado para a gente. E para a gente trazer realmente cada vez mais assuntos relevantes, importantes, assuntos do dia a dia que a gente sente que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Então, para a gente esse momento é muito especial. Vamos falar um pouquinho da farmácia de manipulação Laborderm. Quantos anos ela já tem? A Laborderm, Tamires, ela é uma empresa que se iniciou em 1988. Então, é uma empresa de 36 anos. Então, a Laborderm está quase há quatro décadas, servindo a população de Umarama, região, outros estados, outros países também. Então, a gente tem cliente praticamente no mundo todo. E para nós é uma satisfação, desde 2018, estar podendo dirigir uma empresa tão grande como essa, um nome tão forte, tão conhecido, e trazendo tantas novidades. Você sabe, uma empresa de 36 anos, por mais que ela está há muito tempo no mercado, ela precisa ainda continuar inovando muito mais, cada vez mais. E a gente tem conseguido dar continuação nesse trabalho maravilhoso, e poder levar os nossos clientes em resultado, que é o que a gente sempre foca. A questão do resultado através de um produto de alto padrão de qualidade. Então, o nosso foco mesmo, o nosso DNA, a nossa identidade, sempre foi realmente levar para o nosso consumidor final o que tem de melhor. Então, quando a gente vai pesquisar uma creatina, quando a gente vai pesquisar um colágeno, uma proteína, um polivitamínico, a gente traz o melhor. Então, assim, é isso que tem feito bastante a diferença no crescimento da Laborderm, e na permanência dela muito forte até hoje no mercado. Como a gente fala assim, que hoje na internet a gente tem que cuidar muito o que a gente vê e o que a gente compra, porque tem produtos fakes, né? Então, você acha que está comprando determinado produto, você está comprando lá um trigo, alguma coisa, e coloca lá dentro da cápsula, e está tudo certo. E não é assim. Então, sempre você tem que ter uma farmácia de manipulação de confiança. O médico passa a receita para você, enviou a receita, você já vem para a sua farmácia de manipulação para já encomendar o seu produto e tudo certinho. Porque comprar produto pronto de internet é um perigo, né, Cristiano? Eu sempre falo que o conhecimento hoje é extremamente importante, né? Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Em todas as áreas você tem a falsificação, você tem o produto que aparenta ser aquele produto, mas na verdade não é. É que quando a gente se fala em saúde, né? Quando a gente está falando em medicamento, a gente está falando em suplemento, é algo muito mais sério, né? Porque tem relação direto com a nossa vida, né? Então, assim, eu estou ingerindo aquilo, né? Então, assim, quando você compra, às vezes, um bem comum, às vezes um sapato, uma roupa, é diferente. Vamos dizer que eu compro uma roupa ali que, às vezes, não seja aquela roupa ideal, né? Eu não vou me trazer problemas diretamente relacionados à saúde. Diferente de um medicamento e de um suplemento, né? Então, assim, aumentou muito o nosso alerta nos últimos anos, né? Em busca de conhecimento, né? A gente sai aí, no mínimo, umas cinco, seis vezes por ano daqui para ir buscar conhecimento fora, justamente para tentar estar atento em todo esse mercado, né? Não só nacional, como de fora do país também, que a maioria das matérias-primas, ela realmente vem de fora, né? Então, aumentou muito o nosso alerta e a busca do conhecimento, informação, né? Para, justamente, levar o que tem de melhor para o nosso público final. E o nosso papel hoje aqui na TV, né? O nosso papel na internet é justamente fazer com que o Moarama e região tenha, realmente, profissionais de confiança, né? Onde a gente possa acreditar, a gente possa confiar naquela informação, naquele conteúdo, né? A gente sabe que a internet é uma ferramenta importantíssima, né? Tem coisas muito boas, tem profissionais excelentes, super confiáveis, mas, infelizmente, tem coisas muito ruins também, né? Então, acho que para o Moarama e região é muito importante ter um médico de referência, é muito importante ter um nutricionista de referência, né? Que vai até a TV, que vai até a internet, né? Para atingir um público maior, né? E o nosso objetivo é que, realmente, a gente possa ter também um farmacêutico, ter uma farmácia de confiança, né? Para que esse público, que, realmente, muitas vezes, no dia a dia, tem muita dúvida do que comprar, onde comprar, eles possam ter um local ali onde eles consigam ter confiança, onde eles consigam ter rastreabilidade no produto, onde eles consigam, realmente, saber o que eles estão comprando, né? Esse é o nosso grande objetivo de estar aqui. Eu lembro, o Cristiano e a Vanessa, eles viram o país em busca de conhecimento. Por isso que ela abordaram esse sucesso, né? Graças a Deus. Exatamente. É muito bom você trabalhar no dia a dia e sem ter grandes problemas, né? Então, sempre falo para a Vanessa isso. A nossa função é de uma responsabilidade enorme, né? A gente trabalha com um suplemento que tem alto índice de usuário que faz uso, até um produto para o coração, até um produto para a depressão, né? Produtos, assim, que você tem que ter um cuidado enorme na hora de pesar, na hora de comprar, entender que matéria-prima é essa, controle de qualidade, né? Então, assim, são vários locais da empresa que a gente tem que estar atento a todo tempo. E para isso você tem que ter toda a informação, conhecimento necessário e ter uma equipe muito forte também, né? Porque a gente não tem como fazer as coisas sozinho, né? Sozinho, mais uma farmácia. Hoje a nossa equipe, ela é formada por aproximadamente 20 pessoas, né? 20 profissionais de alto padrão que está relacionado diretamente com nós, né? E depois tem toda a parte das entregas logísticas também que são formadas por mais 7 profissionais. Então, hoje a gente tem praticamente quase 30 pessoas na equipe, né? Então, assim, você precisa realmente ter muita gente de confiança ali que faça aquilo que realmente tem que ser feito para que o produto no final tenha realmente a qualidade que você busca, né? É isso aí, gente, né? Você viu só a explicação maravilhosa que o Cristiano deu? É produto que você pode confiar no que você compra aqui que falando de produto, sempre que eu falo de produto, eu lembro da Natural Series que é um sucesso, que nós temos muito o que falar ainda da Natural Series tem muito, muito mesmo o que falar porque traz muito benefícios para as pessoas quer ter qualidade de vida Natural Series está junto com você Vamos falar um pouquinho da Natural Series? Aqui nós temos já uma embalagem, né? Isso aqui é um sucesso, né, Cris? É, na verdade, assim, a creatina, Tamires ela sempre foi o produto da linha de suplemento mais estudada, né? O conceito que ela tinha há cinco anos atrás era um conceito de um produto que era para ser utilizado só para quem treinava, né? Quem tem alta performance, né? Para ganhar força e explosão Hoje é um produto muito utilizado na classe terceira idade, né? Na parte idosas, né? Para sarcopenia, para evitar perca de massa magra, né? Então hoje você tem pacientes de 60 anos que utiliza de 70 anos que utiliza, né? Que às vezes nem treina Mas que ela tem vários outros benefícios que através dos estudos, através da ciência veio à tona agora, né? Então é muito legal hoje você ver não só o nutricionista prescrevendo como sempre prescreveu, né? O médico endócrino, né? Mas o médico geriatra prescrevendo o ginecologista prescrevendo, né? Então isso que é muito legal, né? Então a creatina se tornou, assim, um grande suplemento hoje Talvez um dos... Grande aliado Exatamente Talvez hoje um dos suplementos mais vendidos mais comercializados no mundo é a creatina hoje Nossa! É bom demais a gente ver tudo isso Mas aqui eu tenho mais coisas Os nossos famosos sachês, né? Para saborizar Nossa! Esse aqui, esse whey Esse aí que dá pra gente também o idoso pode colocar na sua alimentação Isso! Esse daqui, Tamidas é a proteína isolada hidrolisada, né? A Natural Ceres, ela fez questão assim como a Laborderme a gente seguiu o mesmo plano de trazer o que tem melhor pra nutrição Então a gente criou uma linha que é uma indústria hoje é uma outra empresa, né? Do grupo, né? A Natural Ceres A gente tem a nossa fábrica que é diferente da fábrica da Laborderme, né? E a gente trouxe o que tem de melhor em ingredientes, né? Não só em proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais, aminoácidos Enfim, e esse é um dos produtos hoje mais utilizado pra quem quer realmente ganhar massa magra, manter massa magra, né? Quem tem dificuldade de comer ali uma carne no dia a dia ou qualquer outro tipo de proteína, né? Um frango, um peixe, né? Então é uma fórmula excelente pra você repor a proteína do dia a dia, né? Então tudo aquilo que você gostaria de buscar em termos de proteína na dieta e você não consegue o isoídro realmente é o produto, assim, fantástico, né? E assim, se você for basear nos nossos concorrentes do mercado hoje é a proteína mais concentrada, né? Você pega em 30 gramas nós temos 27 de proteína então ela é 90% de concentração então é um produto praticamente zero carbo zero gordura, né? Com alto nível de proteína Ele está falando a respeito da proteína eu estou lembrando a nutricionista que esteve no programa da Tamiris a Kátia Sari ela falando da proteína lembra, gente? Que nós temos que ingerir proteína isso é indispensável para a nossa saúde e claro, principalmente aquelas pessoas que não gostam de comer um ovo de manhã não come queijo você não come proteína você fica só no pão e o café com leite não é o alimento adequado pra vocês Olha o que o Cristiano falou agora Nós temos aí Exatamente na verdade assim nosso corpo é uma máquina a gente trabalha e a gente precisa de combustível então assim a gente precisa de vários nutrientes pra ele funcionar então a gente precisa de vários nutrientes a gente precisa da gordura boa do carboidrato bom das vitaminas minerais da água das fibras enfim e a proteína talvez é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade de adquirir durante o dia na alimentação então por isso que a gente fica deficiente desse nutriente então a suplementação com proteína é realmente indispensável então hoje esse é um produto a gente tem vários outros também mas esse é o produto hoje carro-chefe da marca justamente por trazer esse alto padrão de qualidade também pra gente encerrar Cristiano vocês a pessoa por exemplo que não mora aqui na cidade de Moarama no Paraná mas ele quer adquirir este produto como que faz? hoje a gente tem o site Tamires então assim o site ele é aberto pro Brasil inteiro então todos os produtos da linha Natural Series você encontra no www.naturalseries.com.br então ali você encontra toda a linha as indicações, tabela nutricional e por ali mesmo você pode realizar a compra desses produtos vai ser entregue pelo correio vai chegar na sua casa por ali você paga tem as opções de cartão, de pix enfim e você tem o telefone também da nossa loja que é o nosso showroom da fábrica que é o DDD44 de Moarama que é o 3056-6888 então 3056-6888 DDD44 você consegue também realizar as compras por telefone tirar todas as suas dúvidas também exatamente daí chegou leva lá pro seu médico ó doutor tô tomando isso aqui o que o senhor acha? ele vai falar assim ó boa pedida você acertou em cheio é isso gente Natural Series é tudo de bom chegamos aos que dá quer deixar um recadinho pro pessoal? sim, sim então mais uma vez agradecer você pelo espaço né tenho certeza que a gente vai trazer muita novidade muita coisa legal né um abração pro Cristiano pra Vanessa que tá me assistindo lá em casa pra todas as pessoas que realmente tá assistindo a gente né a gente tem muita gente que assiste a gente no dia a dia no balcão a gente vê muito isso né todos os nossos clientes a nossa equipe né tanto da Laborderm como da Natural Series né que faz a diferença no nosso dia a dia e eu acho que é isso né em breve a gente vai tá com mais novidades é isso aí gente aguardem muito mais novidades pra vocês da Natural Series eu fico por aqui com o Cristiano né o Cristiano Barzon ele é farmacêutico da Laborderm e Natural Series eu vou e nós após o apoio cultural nós temos mais uma matéria bem bacana pra vocês Oi gente eu sou Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024 Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre Poupança no Sicred que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma borrada Minha filha não esquece de guardar dinheiro pra participar é simples depositou ganhou o cupom da sorte pra concorrer faça como eu e bora poupar Olá pessoal tudo bem com vocês? Eu já estou na cozinha do Marco das Três Fronteiras e eu estou com o chefe de cozinha Celso Cominck e hoje é três culinárias brasileira, paraguaia e argentina não sei se a gente fala na ordem mas é isso e ele está prontinho aqui pra fazer então as três culinárias tudo bem contigo? Tudo bem Tudo certo? Tudo certo Nós vamos fazer a cozinha brasileira o que você vai fazer? A picanha brasileira Tinha que fazer Ô delícia A paraguaia Paraguaia O porco é paraguaia É bom? Nunca comi E da argentina? Contrafilé argentino Como? Contrafilé Contrafilé argentino Ou bipiante Nossa Então já perceberam que a nossa culinária vai ser top Fiquem aí porque aqui vai acontecer tudo o que você possa imaginar Ah Quando vier para a Foz do Iguaçu não deixe de comparecer ao Marco das Três Fronteiras o restaurante Cabeça de Vaca Aqui vocês vão encontrar chefes metri e uma equipe muito boa unida fazendo aquela comida gostosa pra todos vocês pra todos nós né? Porque eu também gosto ok? Porca paraguaia acompanha mandioca cozida vinagrete parofa de bacon e queijo mussarela é só esses os ingredientes e a costelinha de porco sem osso pururuca pururuca Então a comida é muito boa gente Agora vai ser a montagem Esse prato como ele é individual ele vai 300 gramas de porco tá bom? 300 gramas de porco Agora a mandioca tem que ser a mandioca branca pode ser amarela pode ser amarela se tiver mandioca manteiga que nós falamos né? Se quiser fazer o purê de mandioca também dá pra fazer Ah, dá pra fazer o purêzinho E a gente entra com uma parofa de bacon O vinagrete faz parte do prato Tem que ser mais sequinho senão ele umedece muito a carne Ah, e também aço já molha a carne a carne tá bem fritinha Dá aí um queijo mussarela Que lindo que fica Dá aí em casa você pode usar um porinho que demora mais Vai pra mais prático? Mais prático Você usa muito na cozinha? Bastante Porque vai pro forno só mesmo Pra dar uma gratinada Gratinar no queijo Gratinar o queijo E como já tá tudo acompanhando É só pra finalizar o queijo Pra dar uma uma corzinha bonita Esse chefe trabalha rápido gente Queria ser assim Assim é pra finalizar A guarnição Temperinho verde Aqui está o prato então O porco a paraguaia O porco a paraguaia é pra vocês gente Olha só Que espetáculo Contra filé argentino Ele vai com A sopa paraguaia Tomate confitado E a cebola confitada E por cima O molhinho de mitiúri Contra filé A gente tempera ele Com o sal da casa Que é com sal Ali ervas filas E grelha no charbro Então vamos lá Montar esse prato Ela vai em um pedaço De sopa paraguaia A sopa paraguaia Gente O tomate confitado E a cebola confitada E a cebola confitada Ela acompanha a batatinha Gente Eu até perguntei pra ele Por que Que essa chapinha Fica no fogão Pra ficar bem quente Ele falou que Ele faz aqui Quando vai pra mesa Tem que ir bem quente Eu gosto disso Porque eu gosto da comida Bem quentinha Muito muito E agora Esse tempero Que eu gosto muito Também Eu comprei de litro Uma vez Só pra mim Olha que lindo Gente Prato paraguaio Argentino Está prontinho Agora Falta o nosso Prato Brasileiro Agora É a nossa Bicanha Bicanha brasileira Agora é nosso Prato brasileiro Eu estava perguntando Aqui pro nosso Chefe Celso A respeito Da carne O ponto certo De uma carne Pra que ela fique Suculenta Bem gostosa mesmo Ela tem que estar Sempre assim Com um pouquinho De suma Ou não Como que é Ela tem que estar ao ponto Tem que estar ao ponto Mas aí vai do gosto Do cliente Mas tem gente que gosta Bem Bem Boi berrano Boi berrano Boi berrano Ah então tá E agora Vamos a montagem Então do nosso Prato brasileiro Gente Já foi o Paraguai Já foi da Argentina Agora o nosso Prato brasileiro Vamos começar então Um pedacinho De sopa paraguaia A cebola confitada O tomate A batatinha A batatinha Que não pode faltar E a picanha Fico muito agradecida Até então A qualquer momento Posso aparecer por aqui Pra gravar outro prato Eu estou no restaurante Cabeça de Vaca Aqui no Marco Das Três Fronteiras Vocês ficaram com água na boca Não ficaram? Pois é Quando chegaram aqui Não esqueçam de pedir esses pratos Ok? Eu quero agradecer Tanto você Como a equipe também Teve aí o pessoal Auxiliando também Grelhando as carnes Cuidando da batatinha Da carne suína Da mandioca Todo mundo trabalhando aqui Para que este momento Tão lindo Precioso Acontecesse Aqui no restaurante Cabeça de Vaca Muito obrigada Por receber a gente por aqui Eu que agradeço E o bom tem sempre Com certeza Agora eu já aprendi o caminho Muito bom Obrigada Pessoal Agora chegou o momento De experimentar as três culinárias Olha só Isso é uma honra para mim Eu estou com o chefe de cozinha O Celso Com mim E eu estou com o Cristi Que é Métri Então não precisa Melhor companhia Para experimentar Degustar Os três pratos Pratos da Argentina Paraguai E o prato brasileiro E pelo que eu acompanhei Na cozinha A execução dos pratos Simplesmente Deliciosos Eu tenho quase certeza A sopa paraguaia Eu experimentei um pouquinho O Celso Deu para mim Um pedacinho lá na cozinha Saindo do corno Que delícia Eu amei Aquela imagem que eu tinha Da sopa paraguaia Sumiu É bem outra Celso Eu acho que eu vou pedir para o Métri Me servir Este prato É Vou experimentar um pouquinho Eu acho que a equipe Não vai ter carne Viu Posso tirar daqui Pode Pode Hum Eu acho que o Simissu Deixa Hum Use na sua carne Que também caça Na sua não Do boi Ou do porco Né Hum Que carne deliciosa Vocês não vão comer não? Com vontade Cris Cris Faça as honras Cris Hum Oh cara É simplesmente delicioso Oh Cris Por favor me acompanhe O Cris vai me acompanhar então Nesta carne deliciosa Hum Olha o ponto Temperadinha Que nossa que você dá para o Celso Ela tem que ser um 10 né? Tem que ser um 10 Tem que ser um 10 O prato é delicioso Hum A sopa paraguaia Eu comi ela bem quentinha Essa aqui Ela deu uma gelada Ela deu uma geladinha Mas é muito bom Hum Tudo muito bom Agora Porco a paraguaia Queijinho derretendo Parabéns chefe A carne é uma delícia Uma delícia Hum Agora vamos para o prato brasileiro Eu vou pegar os talheres aqui Tá? Vocês vão me servir Celso Quer provar a cebola? Quero Quero Nossa A cebola Que o Celso fez Ela está desmanchando É bem interessante Como que você faz essa cebola? A gente tempela com sal E azeite de oliva Daí Forno 40 minutinhos Vocês churrasqueiros de plantão Que estão acompanhando a gente Querem aprender a fazer a cebola É isso E fica uma delícia Hein? Crocante Estou Olha, sério mesmo Muito feliz E eu Era bastante curiosa A respeito a comida paraguaia e argentina Mas para te falar bem a verdade Tudo puxa Uma comidinha brasileira, né? Tudo puxa Tudo puxa Uma comidinha brasileira Que é uma delícia Gente Vocês estão convidados A fazer uma visita Então no Cabeça de Vaca Aqui no Marco Três Fronteiras E conhecer o Christian Olha E dois jovens Ele, o Mestre E o chefe de cozinha O Celso Comim Que cozinha super bem E toda a equipe dele também Porque ninguém faz nada sozinho Tudo tem uma equipe, né? Todos nós temos que trabalhar em equipe E torcer que dê certo É isso aí Muito obrigada Eu que agradeço Agora eu vou continuar comendo, gente Os Três Pratos Oi gente, eu sou a Ana Castela E eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Prêmio da Sicredi 2024 Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semana, mas durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Pra participar é simples Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer Faça como eu Bora poupar! Minha filha não esquece de guardar dinheiro 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 Minha filha não esquece de guardar dinheiro